Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês para poder compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje a gente vai finalizar uma temática bem legal que nós falamos na última aula, que foram os avanços sociais e econômicos e as disputas que ocorrem no mundo contemporâneo. Como eu te falei em aula, essa vai ser uma temática muito presente nas próximas provas, visto que nós estamos em um contexto de disputas em relação ao mundo, por exemplo, em relação à vacina, infelizmente, pela questão da pandemia. Então, é uma temática que vai ser muito cobrada, associada às ideias da globalização e você precisa estar atento. Então, hoje a gente vai responder algumas questões top que vão envolver estes elementos importantes. Sempre te lembrando, se você quiser, após terminar essa aula, relembrar ou assistir a aula, a aula teórica que embasa a resolução destes exercícios, tudo estará disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias. Onde, Marcos? No YouTube, no Instagram e tem também os nossos podcasts na Rádio Timbira. Então, tem todo o material à tua disposição para que tu possa dar aquele up nos teus estudos e, é claro, alcance os teus objetivos, porque esse é o nosso principal objetivo. Estamos aqui por vocês. Tá bom? Então, galerinha, sem mais delongas, vamos fazer aquele nosso mantrazinho básico. Respirou, oxigenou o cérebro e vamos para cima das questões? Porque vai ser sucesso. Olha essa questão. Uma questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2018. Olha o que ela fala. Sobre a desigualdade geográfica do desenvolvimento humano, é correto afirmar que... Letra A. No que diz respeito aos problemas sociais que crescem no mundo, a noção de segregação associada ao fenômeno da exclusão de direitos por parte de algumas pessoas, ainda não atingiu a população residente nos países europeus? Ou seja, nos países europeus, de maior nível de desenvolvimento econômico, não há desigualdade social? Galera, nós sabemos que isso é falso. Embora existam nações desenvolvidas, mas a pobreza também ali reside. Países europeus como a França, por exemplo, os próprios Estados Unidos, países de alto aporte econômico e desenvolvimento social, mas a gente sabe que ainda existem grupos que são segregados de tais acessos, de tais desenvolvimentos. Então, essa afirmativa é falsa. Letra B. Olha o que ela fala. As disparidades do binômio riqueza-pobreza ainda são marcantes entre certos grupos de países no mundo. Porém, o mesmo não se observa no interior do território de cada país, geralmente marcado por homogeneidade no que tange ao bem-estar social da população. Ou seja, ele está te dizendo aqui que, embora exista pobreza e riqueza, nas regiões do interior desses países não há essa homogeneidade, não há riqueza e pobreza, elas não coadunam ao mesmo tempo. Isso também é falso, galera. Muita atenção, galera. O que nós vamos perceber, em principalmente países com grande desigualdade social, é que em muitos espaços habita riqueza e pobreza ao mesmo tempo. A gente vê, por exemplo, nos grandes centros como em São Paulo e em regiões também do interior. De um lado tem muita riqueza concentrada na mão de poucos e do outro lado tem muita pobreza espalhada e espalhada por muitos. Então, essa perspectiva é falsa, galerinha. Está certo? Vamos evoluir para a letra C. As desigualdades sociais entre zonas rurais e urbanas, um dos contrastes geográficos mais flagrantes já sentidos pela humanidade, foram superadas com o advento da biotecnologia voltada à produção de alimentos. Ou seja, galera, essa disparidade entre urbano e rural não existe mais. Galerinha, a gente sabe, né? Isso aqui é muito falso. Essa disparidade, essas desigualdades ainda existem e resistem, principalmente em regiões mais pobres, em países mais subdesenvolvidos. Países com problemas sociais, econômicos e históricos. Então, isso aqui também é falso. Beleza? Bora evoluir. Olha a letra D. Mesmo nos países considerados muito ricos, tais como Estados Unidos e Inglaterra, em suas grandes cidades existem áreas ou bairros onde reinam a violência, a delinquência, a economia informal e as atividades ilícitas. E a população residente nesses locais é desprovida de serviços públicos de qualidade. Ora, galera, foi o que nós falamos sobre essa questão. Isso aqui está muito correto. Mesmo em áreas que provam um grande desenvolvimento econômico, ainda existem focos de pobreza, galera. A gente vê isso muito claramente aí nos Estados Unidos, principalmente entre contrastes, né? Entre populações brancas e populações negras. Nós vemos ali bairros específicos onde tu tem ali uma grande pobreza, né? Concentração em determinadas localidades. Belezinha? Então, muita atenção nessa questão. Veja como essa disputa, essa questão, ela é muito atual. Bora evoluir? Vamos lá. Segunda questão. Universidade Federal de Minas Gerais. Ele diz o seguinte. Leia este texto. Abre aspas, faces da globalização. Fecha aspas. Milhões de pessoas vão todas as semanas às lojas do Walmart, que possuem 900 empregados proibidos de se sindicalizarem. Os trabalhadores da empresa McDonald's são tão desprezados como a comida que servem. Eles também não podem se sindicalizar. Ora, nós estamos falando aí diretamente da perda de direitos pelos trabalhadores. Continuando, na Malásia, o governo criou, abre aspas, União Livre, fecha aspas, uma organização do setor eletrônico independente de sindicatos. No Brasil, de cada cinco operários da Volkswagen, só um é empregado da empresa. Terceirização. A China produz a metade de todas as bonecas Barbie do mundo com 300 empresas terceirizadas. Oito de cada dez novos empregos na Argentina estão sem nenhuma proteção legal. Um texto de Eduardo Galeano. Vamos ver o que a questão te pergunta. Considerando o texto e conhecimento sobre a questão que foi abordada, é correto afirmar aqui. Galera, vamos logo aqui lembrar o que esse texto nos falou diretamente. Ele fala sobre a perda de direitos dos trabalhadores. Ele está falando sobre a desigualdade, principalmente em trabalhadores mais pobres. Digamos assim. Então, ele cita, por exemplo, trabalhadores da Malásia, trabalhadores do McDonald's, trabalhadores, ele cita trabalhadores da China, regiões onde você tem ali uma grande desigualdade, principalmente nas regiões mais pobres. Fala justamente sobre essas disputas econômicas da lógica do lucro que aumenta na perspectiva da exploração do trabalhador. Não esqueça disso. Vamos ver agora as alternativas. Vamos ver o que ela disse. É correto afirmar aqui. Letra A. A globalização reorganizou o mercado de trabalho com intensa desregulamentação trabalhista. O que é isso, galera? Desregulamentação trabalhista. É justamente essa perda de direitos. O texto fala isso? Com certeza, galera. Então, o nosso gabarito aí é a letra A, né, galera? A globalização, ela reorganizou o mercado de trabalho com intensa desregulamentação trabalhista, principalmente nas classes mais pobres. Vamos ver o erro das outras alternativas aqui. Letra B. A globalização resultou em uma concentração espacial da indústria da tecnologia? Não, galera. O próprio texto diz. Ele fala muito sobre a terceirização, por exemplo, de empresas que vão se espalhar pelo mundo. A tecnologia, muitas vezes, ela se concentra. Mas a montagem desses produtos, não. É espalhado pelo mundo. Muita atenção em relação a isso. Por que, Marcos, espalhado? Aproveitando justamente a mão de obra barata. Quando a gente vai olhar, por exemplo, produtos tecnológicos, a tecnologia, os softwares, por exemplo, são desenvolvidos nos grandes centros econômicos. Mas a montagem desses produtos é espalhada por regiões mais pobres, onde você tem ausência de salários maiores, onde você tem diminuição de direitos trabalhistas. Tudo isso reduz o custo de produção, consequentemente aumentando a perspectiva do lucro, galerinha. Beleza? Então, letra B está muito errada. Letra C. As condições de trabalho melhoraram na China com as terceirizações? O texto deixa muito claro que não, galera. As condições de trabalho, principalmente para essas populações mais pobres, pioraram bastante, porque eles perderam seus direitos. Então, isso está errado. E a letra D. As mudanças trabalhistas ocorreram somente nos países da periferia do capitalismo? Não. Essas mudanças ocorreram em todos os países. Tanto países desenvolvidos. Mas vai afetar principalmente quem? Essas perdas de direitos? Principalmente as populações mais pobres. Não esqueça disso. Então, para evoluir. Olha essa terceira questão. Ela diz o seguinte. Apenas sobre as vantagens da globalização, assinale V para verdadeiro e F para falsas. As vantagens do processo da globalização. Sempre lembrando, um pouquinho da nossa aula, a globalização é um fenômeno dual. Segundo o Milton Santos disse, a globalização real e perversa, ela ao mesmo tempo inclui, mas ela também exclui. Ela inclui a partir da lógica do lucro. Ou seja, aqueles que contribuem positivamente para a esfera do lucro são incluídos. Em contrapartida, aqueles que não contribuem ou contribuem menos são excluídos ou deixados em segundo plano. Mas a globalização tem suas vantagens e desvantagens. Ela pode, por exemplo, desenvolver maior perspectiva de mundo, de acesso a conhecimento, informações. Ela vai te levar a perspectivas de outras culturas, por exemplo. Tudo isso é fruto da globalização. Mas ela também tem desvantagens, como, por exemplo, a massificação dos valores e crenças das economias dominantes. Nós temos aí, por exemplo, como foi mostrado, a exploração de regiões mais pobres voltada para a perspectiva do lucro. Então, é um fenômeno dual. Então, para voltar aqui para a questão. Olha o que a primeira te diz. Sobre as vantagens dessa globalização. A compreensão do espaço-tempo, ou seja, a diminuição das distâncias e do tempo, graças aos avanços tecnológicos. Ou seja, é uma vantagem dessa globalização a diminuição do espaço-tempo, ou seja, as barreiras, elas são quebradas de maneira mais rápida. Galera, isso aqui é muita verdade. Tanto que existe um geógrafo chamado David Harvey, que ele diz que a globalização é o encurtamento da distância pelo tempo. Hoje, você consegue integrar o mundo cada vez mais rápido devido ao avanço das tecnologias de comunicação, celular, a internet e também de meios de transporte cada vez mais rápidos, que fazem com que as distâncias sejam quebradas cada vez mais rápido. Vou te dar um exemplo fácil. 30, 40 anos atrás, para você, por exemplo, chegar em Fortaleza, o transporte geral, 1.080 quilômetros, era de carro. Levava em torno de 20, 24 horas. Hoje, galera, principalmente com a massificação da utilização do setor aéreo, você pode quebrar essa mesma distância de 1.080 quilômetros em 40, 50 minutos a 1 hora. Está certo? Então, você diminuiu a distância pelo tempo. Isso é muito verdade. Está certo? Vamos ver a segunda. É uma vantagem da globalização. A maneira como essa expande-se e ocorre de forma semelhante, tanto nas nações mais desenvolvidas quanto nas menos desenvolvidas. Ou seja, a globalização ocorre de forma igualitária entre regiões ricas e pobres. Galera, nós acabamos de falar isso. Isso é muito falso. A globalização, deixamos muito claro, ela vai se expandir no mundo, mas ela leva em consideração a perspectiva do lucro. Aqueles que contribuem mais fortemente para essa esfera são incluídos primeiramente. E aqueles que contribuem em menor proporção ou não contribuem são jogados para segundo plano. A gente vê isso claramente na distribuição de vacinas da Covid no mundo. Quando a gente vai analisar a distribuição de vacinas entre regiões desenvolvidas e regiões pobres e emergentes, nós vamos perceber uma concentração de vacinas nas regiões desenvolvidas. Está certo? Falamos isso em aula. Então, isso aqui é muito falso. E a terceira. A expansão da globalização faz com que muitas empresas passem a controlar o mercado mundial. Galerinha, muita atenção. Embora existam variadas marcas de empresas, uma tendência global hoje é a expansão dos chamados oligopólios e conglomerados. O que é isso, Marcos? São empresas que detêm uma série de marcas e vão controlar vários setores da economia. Mas quando você vai analisar, são poucas empresas que dominam o mercado. Eu vou te dar um exemplo aqui fácil. Produção de refrigerante, por exemplo. Nós vamos olhar, por exemplo, a Coca-Cola, uma marca. Jesus, outra marca. Fanta, outra marca. Então, teoricamente, você tem três marcas, três empresas diferentes. Mas quando você vai olhar, o produtor único dessas três é a Coca-Cola Company. Então, embora você tenha três produtos, mas você tem apenas uma empresa que domina este setor, se nós levarmos em consideração esses três produtos. Então, isso, galera, está errado. Nós não temos aí, com a expansão da globalização, muitas empresas controlando o mercado. Nós temos poucas empresas. Isso se refere em relação à expansão dos oligopólios e conglomerados. Muita atenção em relação a isso. Beleza? Então, verdadeiro, falso, falso. Belezinha? Então, dá aquela respirada. Bora evoluir que tem mais coisa. Olha essa quarta questão. Analise a alternativa incorreta. Eu quero erro. Em relação ao processo da globalização. Eu sempre gosto de frisar em questões que pedem o termo incorreto, aquela dica que sempre vale a pena. Quando você pegar uma prova de Enem, prova de vestibular, prova de concurso, pedindo a questão incorreta, e veja que aqui não está grifado, não está em destaque, você faz essa marcação. Você grifa este termo. Por que, Marcos? Lembra que uma prova de Enem, uma prova de vestibular, de concurso, ela não é apenas conhecimento, mas ela também prepara o físico. Você, às vezes, está cansado. E, às vezes, você pode esquecer que você está procurando o erro. Então, o ideal é você deixar claro. Marque esse termo, deixa bem claro. Quando você passar a vista geral na questão, você vai ver o termo incorreto grifado. E isso te ajuda sempre a lembrar que você está procurando o erro. Belezinha? Dicasinha importante. Sempre bom passar. Então, vamos lá. Eu quero a incorreta. O que a letra A me diz? Produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo. Galera, já falamos sobre isso. Na questão anterior, uma característica hoje, justamente com essa evolução da globalização, é a evolução dos meios de transporte, galera. É descentralizar a produção buscando o quê? Uma diminuição no custo de produção. Então, muitas vezes, esses produtos vão ser montados em regiões o quê? Mais pobres, onde a mão de obra é mais barata, eu tenho poucos direitos trabalhistas, e eu posso, consequentemente, aumentar a minha margem de lucro. Então, isso aqui é verdade. Não é a alternativa que eu estou procurando. Letra B. O deslocamento das fábricas permite a aquisição de matérias-primas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. Ora, acabamos de falar sobre isso. Isso é muito correto, né, galera? Muitas empresas se deslocam para localidades mais fábricas, justamente para aproveitar a mão de obra mais barata, a matéria-prima mais barata, para justamente buscar maximizar o seu lucro. E isso, obviamente, desregulamenta as leis trabalhistas, uma tendência da nova perspectiva, da perspectiva neoliberal. Letra C. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente? Ora, galera, nós deixamos claro. A globalização tem suas desvantagens, mas também tem suas vantagens. E uma das vantagens da globalização é o maior acesso a perspectivas, informações, conhecimento de várias partes do mundo. Hoje o conhecimento está na palma da tua mão. Hoje, com o acesso à internet cada vez aumentando no mundo, no Brasil, por consequência também, hoje nós temos a informação se dissipando muito mais rapidamente. Então, isso aqui é verdade, galera. Isso é uma vantagem da globalização. Então, por exclusão, se há uma nova descoberta no campo da medicina, em algum país, o restante do mundo passa a ter conhecimento dessa novidade instantaneamente. Galera, olha a vacina. As vacinas foram descobertas esse ano. Ela já chegou a igualmente, está sendo distribuída igualmente no mundo? Ora, nós sabemos que não. Quem está tendo acesso primeiro às vacinas da Covid? Aquelas pessoas, aquelas regiões que têm maior poder aquisitivo, que podem pagar. Até porque houve um investimento de empresas na descoberta da vacina, mas antes de ser uma busca humanitária, é também uma questão econômica, galera. Então, isso aqui é errado. Aqui está o erro. Não há essa distribuição instantânea desses desenvolvimentos. Ele vai primeiro ser distribuído para quem pode pagar e na proporção do tempo, vai se distribuindo para outras regiões. Beleza? Então, aqui está o erro. E para a gente fechar com chave de ouro, Com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca uma homogeneização da produção e do consumo, em nível global. Porém, este processo não é uniforme em todo o planeta. Desse modo, pode-se afirmar que a globalização resultou no quê? Letra A. Melhoria da qualidade de vida das populações periféricas? Não, galera. Infelizmente, não aconteceu isso. Letra B. A utilização de mão de obra com baixa qualificação profissional, nós sabemos que ela é utilizada, mas não é esse o grande advento da globalização. Na realidade, a exigência profissional é cada vez maior. Letra C. A acentuação da desigualdade social entre diferentes regiões? Com certeza, né, galera? Este é o nosso gabarito. Este é uma das características da globalização real e perversa. Quando comparando regiões ricas com regiões pobres, nós vamos ter uma acentuação da desigualdade social entre essas regiões. As regiões mais ricas se desenvolvendo, aproveitando essa desigualdade social para lucrar ainda mais. Então, galera, para essas e outras informações, nos procurem na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!